Estou aqui, meu bebê, estou... Mãe, não sai de fofoca aqui, foi seu namorado, vou avisar. Seu novo afim, eu que não assisti o programa, nem caro ele. É? Começa com um pãozinho, não é um migalho? A gente tem que comer um carpacete de polvo. Ei, Rico, a Marina tá usando óculos agora? Gente, sem necessidade, quer nem um mês de filtro. Não tá gravando com filtro, Marina? Tô gravando com filtro. Não, não vou lá, Marina. Gente, a Marina não tem mais o que inventar. A orelha dela não cabe mais brinco. Você pode ver, ela já botou brinco. É o pessoal, quando tem dinheiro, que não tem o que fazer, vai comprar óculos que não precisa. Deixa eu ver se eu combino com esse óculos. Combina, amiga. Quem não combina, sou eu, tem nada. É uma escada brilhante feita, né? Minha gente tem atriz pornô. Olha quem chegou aqui, gente. A Nenê. Amiga, eu tava com tanta saudade de você. Tava com saudade, né? Meu Deus. A gente viu aqui, né? Você tá mais maravilhosa ainda. Você tá brilhando, você tá perfeita. Sempre foi, né? Mas tá mais, tá mais. Se você botar bom, eu vi a sacanagem lá. Eu amo. Ô, não dá pra sair com o Rico em restaurante chique, não, gente. Olha o papel. Usa assim, amiga. Amigo, a gente tá num restaurante tão chique. E ela é tão chique que não botou nada também. E aí o dela. Gente, eu entro num restaurante e falei assim, não é esse não. De tão chique. Só tem gente bagaceira comigo. Como é que vai estar? A gente tá chegando em casa agora, gente. Deixa eu contar. Nem deu tempo a gente gravar nada. Porque a Gabi tinha que ir pro aeroporto. A Mari tinha que resolver coisas na loja dela. Tinha compromisso. E eu tinha que correr pra casa. Porque agora eu tô em entrevista às 16 horas. Então, foi tudo uma correria. A gente vai tirar outro dia pra gravar. Falei, meu Deus. Daqui a uns dias eu vou encontrar a Gabi em São Paulo. Eu e a Mari vai ver também alguns dias pra gente gravar. E... Gente, eu queria tanto ter tirado a foto do meu look. Mas, na correria, eu não pedi pra eles tirarem lá. E... Vocês gostaram tanto. Porém, eu tirei uns no espelho. Só que eu não tô gostando. Tô achando muito legal. Depois eu vou fazer uma enquete aqui pra vocês. Pra ver se dá pra postar no FI. Se vocês vão lá me valorizar ou não. Se não, outro dia eu boto esse mesmo look e eu tiro foto. Vou correr aqui. Porque já tá quase... Já é quase 16 horas. E eu tenho que me preparar pra entrevista. Depois eu vou conversar com vocês. Parti o beat tênis. Já fiz minha entrevista. Terminei. Saí correndo. Fui comer. Inclusive, já tô atrasada. Minha primeira aula mesmo, assim, sabe? Com o professor. Estou super ansiosa. Parece que quando a gente tá atrasada, gente, ó. Tudo colabora. Porque o trânsito tá parado. Simplesmente. Eu esqueci do horário. Porque esse horário é... Horário de pico. E aí, ó. Estou atrasada. Mas é... Gente, eu estou simplesmente apaixonada pelo beat tênis. Sério, só tem noção. Amiga, até que eu joguei certinho, não foi? Um pouquinho inteiro. Não, jogou pra caralho. Luca, vem cá. Sério, pela primeira vez, né? Tipo assim, primeira aula. Deus bem, eu tô apaixonada por essas crianças. Eu atrai crianças. Eu já. Eu joguei certinho. Vamos na carreira. Olha, gente, olha a perfeição desse aqui. Dessas crianças. Olha que coisa linda. Vem, Lili. E aí, como é que eu fui na primeira aula? Muito bem na primeira aula. Arrasa aí, tá vendo? Toma. Coordenada. A direita acertou. Eu fui melhor na direita, né? Ele caguejou, pô. Ele caguejou. A esquerda. Mas aos poucos a gente aprende, não é? Na primeira aula foi muito bem.